Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Circuito pequenininho mas útil Exemplo de aplicação do seguidor de tensão Como prometido no último tutorial Vou mostrar hoje uma aplicação do seguidor de tensão Um circuito tão pequenininho, mas tão útil É pequenininho mas funciona Quero ver então Vamos ver então Vamos lá? Vejam o circuito da figura Esse é um pedaço de um circuito muito utilizado na eletrônica Que é chamado tensão de referência A tensão de referência pode se usar em circuitos comparadores, fontes de tensões, etc A função desse circuito é gerar uma tensão chamada tensão de referência Para o restante do circuito Por isso a presença do conector aqui Com as letrinhas V de referência em cima Uma forma bem simples de gerar a tensão de referência É usando um divisor de tensão como o da figura Simples assim Vamos supor que esse circuito faça parte de um diagrama maior E você queira testá-lo A pergunta seria Será que a tensão de referência está correta? Imagine se a referência estiver errada O restante do equipamento vai estar todo errado Você saberia dizer qual o valor da tensão de referência nesse circuito? No caso da figura, a tensão de referência deverá ser medida entre o conector e o terra Então a tensão de referência está em paralelo com a tensão na resistência R2 A tensão de referência é a tensão gerada sobre R2 Determinar a tensão de referência é determinar a tensão sobre R2 Simples assim Agora ficou fácil, não é mesmo? Pelo menos para quem é aluno do professor Bairros Vocês poderiam analisar o circuito usando a lei de Ohm Determinando a resistência equivalente Depois a corrente total Depois a tensão sobre a resistência R2 Vocês poderiam usar a lei das malhas Montando uma malha, etc, etc Mas eu vou mostrar uma forma diferente Vamos determinar a tensão sobre a resistência R2 Usando a regra de 3 Agora o professor Bairros pirou mesmo Agora não vai dar certo mesmo Vejam a resistência total de circuito A resistência equivalente é igual a 20 kΩ As resistências estão em série Então é só somar os valores 10 kΩ com mais 10 kΩ é igual a 20 kΩ Simples assim 10 mais 10, 20 Vou mostrar agora como usar a regra de 3 Se a tensão de 10 volts, que é a energia gerada na fonte Está aplicada sobre 20 kΩ Então, pela lei das malhas Essa energia está sendo consumida nas duas resistências E mais ainda E agora vem o pulo do gato Na mesma proporção do valor dessas resistências Então, é só montar uma regra de 3 simples Para determinar essas proporções 20 kΩ da resistência equivalente total Está para 10 kΩ Assim como 10 kΩ está para a tensão de referência Que eu quero determinar Simples assim Sem lei das malhas, lei de ohm, sem nada A tensão de referência é igual a 10 volts Vezes 10 kΩ Dividido por 20 kΩ Isso é igual Vamos simplificar aqui 10 volts 10 volts vezes 1,5 Isso é igual a 5 volts A tensão de referência é igual a 5 volts Simples assim Qualquer criança brinca e se diverte Assim até eu Por que não falou isso antes? Vocês também podiam pensar da seguinte forma Se a energia gerada é de 10 volts Está sendo consumida na proporção das resistências E as duas resistências têm o mesmo valor Então a tensão é a mesma nas duas resistências Cada uma consome metade da energia gerada Isso é 5 volts Vamos colocar o valor de 5 volts Que é a referência Bem pertinho do conector Aqui está Mas a nossa questão é Como testar se a tensão de referência está correta? É mesmo 5 volts? Bem Aí eu quero contar um caos ocorrido comigo Há muito e muito tempo atrás Quando eu digo muito tempo atrás É muito tempo mesmo Provavelmente a maioria de vocês ainda nem tinha nascido Realmente o Arthurzinho Eu estava consertando equipamento desse tipo Com a tensão de referência e tudo mais E precisava medir essa tensão E é claro Peguei o meu multímetro Naquele tempo os multímetros tinham um ponteiro No tempo dos dinossauros de ponteiro O meu é claro Era dos mais baratinhos Técnico de rádio e TV Não era fácil O meu era tipo o da figura Aqui ó Esse está bem parecido mesmo O ponteirinho está torto Vejo ali ó Já não marca mais o zero correto Isso deve ser de tanto levar pancada Imagino Você sabe como ajustar o zero desse instrumento? É nesse parafusinho Girava para lá Girava para cá Nesse instrumento E pronto Ajustava O problema desse tipo de instrumento Era a resistência interna Como esse tipo de instrumento É feita com uma bobininha Um galvanômetro A resistência interna A resistência interna desse instrumento É muito baixa Os mais baratinhos Como o meu A resistência interna Era de 1 Kilo Ohm Assim cada vez que eu ia medir uma tensão Ao colocar o instrumento em paralelo Com a tensão Que eu estava medindo Eu introduzi uma resistência De 1 Kilo Ohm Veja então como ficaria o circuito Com o meu dinossaurímetro Tentando medir a tensão de referência Agora tem uma resistência de 1 Kilo Ohm A do dinossauro Em paralelo com R2 de 10 Kilo Ohm Vamos recalcular Com o instrumento no circuito Vamos determinar a resistência equivalente Começamos por onde? Pelo paralelo de Ri e R2 Vamos chamar Ri 2i Vamos calcular usando Vamos calcular o paralelo Usando a fórmula prática Que é 10 Kilo Ohm Vezes 1 Kilo Ohm Dividido por 10 Kilo Ohm Mais 1 Kilo Ohm 10 dividido por 11 É igual a 0,9 Kilo Ohm Então a resistência equivalente Desse paralelo é igual a 0,9 Kilo Ohm Se você está acostumado a usar O inverso da soma dos inversos Faça pelo seu jeito O resultado será o mesmo Vamos lá Vejam como ficou o circuito agora O circuito com o meu instrumento Em série com a resistência de 10 Kilo Ohm É assim que ficou o circuito Então, neste circuito A resistência equivalente total É só somar as duas Estão em série, né? 10 Kilo Ohm com 0,9 Kilo Ohm 10,9 Kilo Ohm Essa é a resistência equivalente De todo o circuito A resistência equivalente Será igual a 10,9 Kilo Ohm Lembram? Antes era 20 Kilo Ohm A medição Da tensão de referência Que é o que eu quero Está sendo tomada Sobre a resistência equivalente De 0,9 Kilo Ohm Calculada há pouco Para saber o valor Da tensão de referência Vamos usar a regra de 3 Só para praticar Vamos lá, então Se 10,9 Kilo Ohm Da resistência equivalente total Está para 10 V Da tensão total do circuito Então 0,9 Kilo Ohm Está para a tensão de referência Que é o que eu quero determinar A tensão do paralelo Com a referência Calculando A tensão de referência É igual 10 vezes 0,9 10 V Vezes 0,9 Kilo Ohm Dividido por 10,9 Kilo Ohm Vou melhorar aqui 10,9 Kilo Ohm A tensão de referência É igual a 0,82 V Um valor muito diferente Do esperado 5 V O que eu diria Desse circuito? Esse circuito É a falha do equipamento Não A falha Era o meu instrumento Que estava alterando O circuito Induzindo uma medição Falta E agora Falsa E agora O que eu vou fazer? Como garantir Que o meu instrumento Não altere o circuito? Eu podia ter colocado Um buffer Ou seguidor De tensão Entre a medição E a ponteira Positiva Do meu multímetro Lembram? O buffer Acopla tensões Neste caso Os 5 V Do divisor Mas isola A corrente O 5 V Apareceria aqui E a corrente Seria 0 Então Sobre o instrumento Vai aparecer somente A tensão de 5 V Quem iria garantir A corrente De 5 mA Na bobina Do instrumento Quem vai operar Esse milagre? O operacional Claro que o operacional Teria que ser Sido alimentado Alguém tinha que pagar A sua conta Nada de graça Nessa vida Só os tutoriais Do professor Bairros Mas Eu não tinha O operacional Se eu tivesse Naquele tempo O operacional Meu multímetro Baratinho Ficaria tão bom Quanto qualquer Multímetro Carinho Mas eu não tinha Esse É o princípio Dos instrumentos Modernos Por isso Eles tem que ter Uma bateria Para alimentá-los Alguém tem que Pagar a conta Então Você viu Nesse tutorial Como era difícil A vida do técnico Antigamente E como Seguidor de tensão Facilita a vida Dos técnicos De hoje em dia Era isso Que eu tinha Para hoje E fique atento Ao canal Do professor Bairros Para mais Tutoriais E maluquices Sobre eletrônica Até lá Se você gostou Dê um like E inscreva-se No canal Não esqueça De clicar No sininho Das notificações E não tem site? Tem sim É Bairrospd.com Lá você encontra O artigo em pdf Veja o link Na descrição Do vídeo E muito mais Assuntos Sobre eletrônica Este foi um trabalho Desenvolvido Pelo professor Roberto Bairros Obrigado